Correr atrás e nós somos desiguais como a lua e o sol Mas é melhor que viver na ilusão Porque essa tal de solidão tá cada vez pior Eu não vou mais chorar Não vou você nunca me amou E nem me enganar Não vou você se enganou Eu não vou mais chorar Não vou você nunca me amou E nem me enganar Não vou você se enganou Eu não vou mais chorar Não vou você nunca me amou E nem me enganar Não vou você se enganou Como eu faço pra tentar te convencer Que além da vaquejada também tem espaço pra você Eu sei que você sabe que eu quero você Eu sei que você quer também Então se abre pra esse cara apaixonado Eu vou te dar amor como ninguém Se subir você não desce não É hoje que eu vou te matar de cheiro Se entrar você não sai mais não Da morada do coração do vaqueiro Se subir você não desce não Se subir você não desce não É hoje que eu vou te matar de cheiro Se entrar você não sai mais não Da morada do coração do vaqueiro Como eu faço pra tentar te convencer Que além da vaquejada também tem espaço pra você Eu sei que você sabe que eu quero você Eu sei que você sabe que eu quero você Eu sei que você quer também Então se abre pra esse cara apaixonado Eu vou te dar amor como ninguém Se subir você não desce não É hoje que eu vou te matar de cheiro Se entrar você não sai mais não Da morada do coração do vaqueiro Se subir você não desce não É hoje que eu vou te matar de cheiro Se entrar você não sai mais não Da morada do coração do vaqueiro Se subir você não desce não É hoje que eu vou te matar de cheiro Se entrar você não sai mais não Da morada do coração do vaqueiro Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e as lembranças tuas E eu me sinto sem graça Chorando na praça, vagando nas luas Essa noite é longa e comprida E eu me entrego a bebida Amanheço o dia na calçada fria No fim da avenida Amanheço o dia na calçada fria No fim da avenida Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e as lembranças tuas E eu me sinto sem graça Chorando na praça, vagando nas ruas Essa noite é longa e comprida E eu me entrego a bebida Amanheço o dia na calçada fria No fim da avenida Amanheço o dia na calçada fria No fim da avenida Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Eu tô voltando, tô É pra roça que eu vou Pode selar o meu cavalo E avisar ao meu amor Que eu tô voltando, tô É pra roça que eu vou Pode selar o meu cavalo E avisar ao meu amor Que o vaqueiro voltou Onde é que eu tava com a cabeça Quando eu vim pra essa cidade A saudade me pegou O meu mundo não é esse Hoje tô arrependido Vou voltar pro interior É que a mulher que eu amo E o meu cavalo Tão no conforto do mato E eu aqui na rua Não quero mais viver Nessa vida agitada Eu vou voltar pros braços dela E namorar a luz da lua Eu tô voltando, tô É pra roça que eu vou Pode selar o meu cavalo E avisar ao meu amor Que eu tô voltando, tô É pra roça que eu vou Pode selar o meu cavalo E avisar ao meu amor Que o vaqueiro voltou Onde é que eu tava com a cabeça Quando eu vim pra essa cidade A saudade me pegou O meu mundo não é esse Hoje tô arrependido Vou voltar pro interior É que a mulher que eu amo E o meu cavalo Tão no conforto do mato E eu aqui na rua Não quero mais viver Nessa vida agitada Eu vou voltar pros braços dela E namorar a luz da lua Eu tô voltando, tô É pra roça que eu vou Pode selar o meu cavalo E avisar ao meu amor Que eu tô voltando, tô É pra roça que eu vou Pode selar o meu cavalo E avisaram meu amor, que o vaqueiro voltou Já beijei muitas bocas por aí, quantas vezes amei e me entreguei E alegria sorri até cantei, mas também já chorei na despedida Dos amores que tive em minha vida, seu amor era tudo o que eu queria A saudade no peito só maltrata, sua falta me mata a noite de Descarcelos de sonhos acordado, como um doido andei te procurando Seu destino, do meu se afastando, pelas ruas virei um cão sem dono Não aguento viver nesse abandono, seu amor era tudo o que eu queria A saudade no peito só maltrata, sua falta me mata a noite de Eu vivia feliz como criança e cantava igualmente ao passarinho Era o vento chegando de mansinho, embalando as flores na floresta Com você minha vida era uma festa, seu amor era tudo o que eu queria A saudade no peito só maltrata, sua falta me mata a noite de Dentro desse meu coração sofrido, eu deixei um cantinho pra você Se voltar você entra sem bater, pode crer vou chorar de emoção Se errei eu lhe peço seu perdão, seu amor era tudo o que eu queria A saudade no peito só maltrata, sua falta me mata a noite de A saudade no peito só maltrata, sua falta me mata a noite de A saudade no peito só maltrata, sua falta me mata a noite de Você falou tá tudo acabado, juro que eu não quis acreditar E foi dizendo siga seu caminho, fiquei sozinho triste a chorar Me diz agora o que que eu vou fazer, para tirar do meu peito essa dor Eu não mereço sofrer tanto assim, meu Deus é o fim do nosso grande amor Me diz agora o que que eu vou fazer, para tirar do meu peito essa dor Eu não mereço sofrer tanto assim, meu Deus é o fim do nosso grande amor Você fez mal a quem te fez o bem, só deixou saudade e solidão Me diz agora o que que eu vou fazer, para tirar do meu peito essa dor Eu não mereço sofrer tanto assim, meu Deus é o fim do nosso grande amor Me diz agora o que 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 eu vou fazer, para tirar do meu peito essa dor Eu não mereço sofrer tanto assim, meu Deus é o fim do nosso grande amor Eu não mereço sofrer tanto assim, meu Deus é o fim do nosso grande amor Eu não mereço sofrer tanto assim, meu Deus é o fim do nosso grande amor Amém.